Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui na minha, agora já, minha playlist favorita, que é Autores e Livros, nessa véspera de Bienal de 26ª, eu sempre vou falar 27ª Bienal Internacional do Livro, porque era para ser em 2020 a 26ª, e agora seria a 26ª, mas não, é a 26ª agora, Bienal Internacional do Livro de São Paulo, e tem uma profusão de livros, de lançamentos e tudo mais, não dá para falar de todos eles aqui, então eu fiz aí uma curadoria aqui para a nossa playlist. E aqui é com muito prazer que eu recebo hoje Maria Mortati, que é poeta, escritor e professora titular da Unesco, Universidade Estadual Paulista, que é formada em Letras, Mestre e Doutor em Educação, Presidente Emérita da Associação Brasileira de Alfabetização, autora de livros, capítulos e artigos científicos sobre história da educação, alfabetização e ensino de língua e literatura, e recebeu o 54º Prêmio Jabuti de Educação em 2012, é também autora de textos literários publicados em revistas, em antologias, no blog Literatura e Educação, e nos livros Breviário Amoroso, de Soror Beatriz, que são poemas, Pato A, em 2019, Mulher Umedecida, poemas, que é da Escortesi, em 1ª edição de 2020, segunda edição, revisada e ampliada em 2021, houve um lançamento, inclusive, virtual, não tivemos a oportunidade de fazer lançamento presencial por conta da pandemia, Mulher Umedecida, confesso que quando eu ouvi esses nomes eu fiquei meio confuso, porque eu achava que era o mesmo livro, não, são dois livros distintos, é uma série, eu acho, depois ela vai explicar melhor isso para a gente, também pela Escortesi, em 2021, e Amor a Quatro Mãos, Escortesi 2022, que estará sendo lançado presencialmente, finalmente agora na Bienal Internacional do Livro, que vai acontecer para os aficionados de Bienal, não vão para o EMI, vão para o Expo Center Norte, é a primeira vez esse ano no Expo Center Norte, é a primeira edição no Expo Center Norte, vai ser lançado no dia 2 de julho, das 16 às 17 horas, o mesmo dia, inclusive, se eu não me engano, que é comemorado os 40, que foi antecipada a comemoração da própria editora Escortesi, do grupo Escortesi, que está fazendo nada menos do que 40 anos desta fábrica de realização de sonhos, que é o grupo editorial Escortesi, do nosso amigo João Escortesi, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, né? Um apoiador desde o começo aqui do nosso Papo NET. Maria, é um prazer, bom, depois dessa de meia hora, acho que acabou a nossa entrevista, né? Maria, é um prazer enorme, Maria Mutati, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, mais uma vez, e agora, finalmente indo, né? Nos finalmente do reencontro, né? Do recomeço dos eventos presenciais, inclusive um dos nossos entrevistados aqui falou uma frase muito bonita, os eventos não estão recomeçando, as coisas não estão recomeçando, as coisas estão renascendo, né? Nós estamos renascendo, é uma nova realidade, é uma nova vida para todos nós. É um prazer recebê-la aqui, Maria. Olá, Paulo Adair, olá a todos que nos assistem, ou que vão assistir o seu programa, que é perene, né? E já é um programa tradicional, dentre os que você edita, publica, e aqueles que você cria. Então, é um prazer, olá, Paulo Adair, é um prazer estar novamente com você, e poder falar dos livros que escrevemos nesse seu programa, e, em particular, deste momento, que, como você diz, é um momento de renascimento, sim, não apenas para o encontro, mas um renascimento para celebrarmos também a vida e a esperança, né? Como você disse, os lançamentos anteriores foram por meio virtual, então, agora, nós estaremos lançando presencialmente, mas acho que é o momento de renascer para esse encontro mesmo. É interessante. Então, na prática mesmo, você vai estar lançando três livros, apesar de que um é a edição que está saindo agora, né? O amor a quatro mãos, mas os outros dois também vão estar pela primeira vez ao alcance das mãos do público, né? O que deve ser enorme, a expectativa que eu tenho ouvido é de que um mês antes do... Aliás, os dados oficiais é de que um mês antes da Bienal já tinham sido vendidos 85% a mais de ingressos do que na edição anterior, no mesmo período da edição anterior, ou seja, um mês antes da edição anterior, foi 85% a menos de vendas e ingressos. Então, a gente deve ter muita gente, né? Agora, mostre seus livros, por favor. Espero, espero, então, que grande número de pessoas acorra ao estande da Escortesse, localizado no... Eu vou chamar o quilômetro, porque a gente sabe que lá é tudo muito grande, mas localizado no ponto C76 da Bienal do pavilhão da Expo Center Norte, e lá estaremos para a sessão de lançamento. A sessão de lançamento do meu livro, com outros autores, será no dia 2 de julho, das 16 às 17 horas. Em seguida, haverá a confraternização às 18 horas, que é o coquetel da Escortesse 40 anos, e depois o lançamento da antologia comemorativa aos 40 anos da Escortesse, que se inicia às 19 horas. Bem, eu estarei presente e estarei lançando, então, como você disse, o novo livro, Amor a Quatro Mães. É um livro de poemas, são 48 poemas escritos ao longo do ano de 2021, e são poemas que, como se apresentam aqui, são poemas em que a poeta ou poeta dialogam entre si. Então, certamente, todos aqueles que gostam de poesia, ou que não gostam de poesia, mas que entendem da importância desse diálogo amoroso, vão curtir o livro. Convido todos. Então, Amor a Quatro Mãos, lançamento dia 2 de julho, das 16 às 17 horas. Se me permite, eu vou ler o poema que está na quarta capa do livro, editado pelo Escortesse. É um trecho do poema que dá título ao livro. O poema se intitula Amor a Quatro Mãos, assim como o poema também. E a poesia em deleite derramou-se nas páginas da noite. Duas são minhas, as outras, segredo. Quando as dele me tocam, com as minhas escrevo. Com as dele escreve, quando as minhas o tocam. De quem é o amor tocado a quatro mãos? Um poema convite para vocês responderem a essa pergunta lendo o livro. Vocês podem sentir o que é a possibilidade de tocar a quatro mãos. Então, este é um convite. Gostou do poema? Um poema enigma. Isso. De quem é, precisa ler o livro agora para vocês saborearem esse um ano. Eu chamo de um anuário poético. Mas também estarei lançando, estarei autografando. É uma sessão de lançamentos e autógrafos. Estarei autografando os dois livros que, como você disse, Paulo, foram lançados durante o período da pandemia em sessões virtuais, que foram promovidas pela Escortesi Editora, que foi uma forma muito boa, recebemos amigos. Mas faltou aquele momento do autógrafo, do recebeiro autografado. Então, agora, esses dois livros que já foram lançados, respectivamente, em 2020 e 2021, estarão disponíveis para autógrafos. Os livros são, então, Mulher Umedecida, que é um livro de poemas, está já lançado em 2020, sua segunda edição em 2021, revista ampliada. E Mulher Emudecida, lançado em 2021. Este, Umedecida, são poemas. Este, Emudecida, são contos. Então, todos vocês estão convidados. O Paulo Adair fez uma pergunta e eu vou fazer um spoiler aqui. É uma trilogia que eles compõem. Então, é Mulher Umedecida, contos. Mulher, com o segundo volume, Mulher Umedecida, poemas. E o terceiro, em elaboração, provavelmente para o próximo ano, Mulher Enlouquecida. Já podem esperar para o próximo lançamento. Eu acho que vão gostar. Serão contos, poemas ou serão crônicas? Ah, esse é o segredo. Porque como se trata de um personagem enlouquecido, ela quem vai editar. Então, vai depender um pouco do estado de ânimo. Pode ser tudo junto, né? Com certeza. Que é a melhor parte da poesia. E neste intervalo de elaboração da trilogia, estou lançando, então, Amor a Quatro Mãos, que é este que terá a sessão de autógrafos no sábado. Também, no sábado, dia 2, participo do lançamento da antologia Escortes 40 Anos. Eu participo dessa antologia com dois poemas. Ode ao leitor e Ode ao autor. São os dois poemas. E estes são poemas também. Estão na antologia. Antologia são três volumes. Estou no primeiro, mas os três serão lançados, então, no sábado também, para autógrafos. A partir das 19 horas, todos estão convidados. Ou seja, sábado, o primeiro dia da Bienal, Paulo, vai ser um momento de festa. São várias atividades, todos ansiosos aguardando. Mas eu espero que reservem um tempo para passar no stand da Escortes. Estarei esperando por vocês para um abraço com máscara, muita foto e muito autógrafo. Repita aí a localização. É C65, é isso? É C76. É 76? 7? 7,6. C76. Praticamente ao lado do espaço, pelo que eu me lembro, do espaço Papo de Mercado, né? Do lado do Papo de Mercado. Eu não peguei o mapa ainda. É que eu estou com um mapa fresquinho na cabeça porque eu estava num treinamento anteontem exatamente no espaço 77, no C77. Ah, então eu estava ali do ladinho. E que fica bem em frente do Papo de Mercado, que, aliás, vai ser um dos lugares mais agitados. Então vai ser fácil encontrar a Escortes. É só ver onde é que está o agito, porque a Escortes vai estar agitada e o Papo de Mercado vai estar... Que é, inclusive, de um parceiro nosso, o curador é um parceiro nosso, já fez mesa de debate com a gente, que é o Léo. É o Leonardo. Leonardo Neto que vai ser o curador do Papo de Mercado. Você estará lá. Estaremos lá, estaremos lá com certeza. Agora é sempre. Mas me fala mais um pouco. É que é sempre bom lembrar que é o seguinte, antes. A sessão de autógrafos está reservada para esse horário. Nós estaremos lá. Os livros ficarão disponíveis durante toda a Bienal. E eu também ficarei alguns dias circulando por lá. Estarei à disposição para conversar. Se quiserem agendar algum horário, vocês podem mandar e-mail para mariamortati, tudo junto, tti, arroba gmail.com. Podemos agendar. Já estou agendando com alguns e vou, então, ampliar um pouco. Eu também tenho livros pela editora da Unesp, que é uma editora universitária, e estarão também em exposição no estande da ABU K110, que é a localização. Então, estarei circulando por lá. São muitas as atividades. A Unesp é muito cara. Eu trabalhei durante, acho que, dois anos do lado ali da Livraria Unesp, que ficava ali próximo do Paulista, na Brigadeira Luiz Antônio. Ficava pertinho. Agora está lá no prédio da Monteiro Lobato, no prédio que era a Livraria Monteiro Lobato, na Praça da Sé. É importante dizer que se trata de lançamento de livros, e como você mencionou, depois que nós estivemos nesse período mais recolhidos por causa da pandemia, é sempre importante, foi um período também de reflexão, também de... E esse renascimento, e quero ressaltar isso, por meio do livro e de uma bienal, esse encontro, é também memorável. Agora, em particular, eu queria dizer, por meio da poesia, porque Amor a Quatro Mãos é um livro de poemas. E quando me perguntam, como é que durante esse tempo, com tantos problemas que tem o país, com tantas urgências que se tem no mundo, qual é o lugar da literatura? Qual é o lugar da poesia? E eu sempre digo, cada um luta com as suas melhores armas. A literatura e o livro são armas potentes, tanto que se sabe que ao longo da história, a censura aos livros foi uma censura contra aquela arma que mais se temia. Então, dentro do universo do livro e da literatura, a poesia também é uma forma potente de luta e de resistência. Então, a gosto para tudo. Gostar de poesia também é uma forma de participar do mundo. E o Amor? O Amor está na vida de todos, ou deveria estar. Então, mais uma vez, para mim é uma alegria imensa lançar um livro com essa temática, um livro de poemas, neste momento na Bienal. E agradeço também à editora Escortesi, ao João Escortesi, a toda a equipe da editora, cujo trabalho é muito bonito. E o livro, como vocês veem, tem uma capa aqui, já que você falou em capista, uma capa aqui, assinada por Daniele Jacinto, que fez a arte da capa. A capa aberta fica muito mais bonita. E é uma referência à peça tocada a quatro mãos para piano, para piano, que foi um tipo de composição musical muito apreciado, talvez hoje menos, mas que exige que ambos, ambos os pianistas, executem em conjunto numa harmonia, numa conexão, numa sintonia, que é um gesto de amor também. Então, meus agradecimentos a toda a equipe, ao João Escortesi, à editora Escortesi, e tenho certeza de que daqui a dois anos teremos outra ainda melhor. Mas, enquanto isso, vocês podem ler os livros, simplesmente pelo prazer de ler e conhecer esse acerto. Eu fico esperando por vocês, ficarei muito feliz em receber todos aqueles que conheci virtualmente durante a pandemia, de recebê-los presencialmente para um grande abraço, que é uma festa do livro também. Renascimento do livro, renascimento da importância do livro na vida de cada um de nós. Muito obrigada, Paulo. Maravilha. Bom, pessoal, essa foi Mari Mortati, que é poeta, escritora, professora titular da Unesp, que estará com o seu lançamento do seu mais novo livro, Amor a Quatro Mãos, e também aproveitando para uma tarde de autógrafo dos seus livros que foram lançados virtualmente durante a pandemia. Se vocês gostaram, deixem aí o seu gostei, deixem se não gostei, se virou alguma coisa que a gente pode melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, se quiserem entre em contato com ela, vamos deixar os dados para contato aqui embaixo. E como eu sempre digo, se vocês acharem relevante esse conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus contatos, com seus grupos de mensagens, e se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para receberem os alertas dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E a sociedade, ela é colaborativa, a humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização nada mais é do que a construção feita com essa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, países, estados, impérios sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para colaborar ainda mais, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para complementar, para suplementar, para ir além na colaboração presencial, que é indispensável sempre. E estaremos presencialmente lá na Bienal, todos os dias, procurem a gente lá. Maria, uma palavra importante, as ferramentas tecnológicas que estiveram ao nosso alcance e nos colocaram uns ao alcance dos outros durante a pandemia, com isso aprendemos, também são úteis aqueles, portanto, aqueles que não puderem comparecer à Bienal, ou porque moram muito longe, ou seja o que for, não se esqueçam, o livro, os livros que eu mencionei estão disponíveis na livraria Azabeca, podem adquirir, e se quiserem com autógrafo, podem entrar em contato direto comigo por este e-mail que vai ficar no ar, para adquirirem comigo com autógrafo, os três livros, se quiserem. Então, livraria a livraria Azabeca sem cedilha .com.br já podem comprar lá. Agora, aqueles que puderem estar presentes, eu faço questão de autografar na hora. E deixo também aqui um convite para vocês visitarem o blog Literatura e Educação, mariamortati.com.br, onde publico matérias e textos sobre educação e sobre literatura. Enfim, todos convidados para a festa. Paulo Adair é o convidado especial. Muito obrigada mais uma vez e sucesso também ao seu programa. Pessoal, até mais, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.